Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que eu achei do livro A Influencer, o livro da editora intrínseca escrita por Ellery Lloyd. Na verdade Ellery Lloyd é o pseudônimo de um casal, Colette Lyons e Paul Vlitos. E eu achei muito interessante ela ter sido escrito por um casal, porque a trama também é dividida sob pontos de vista de um casal, a Amy e o Dan. Então cada um dos autores que pegou um personagem criou o perfil ali e eu achei isso super interessante. Interessante é uma palavra que se aplica muito bem a essa história, porque não foi um livro que eu amei, não foi um livro que me arrebatou, me deixou irritada até durante muito tempo, porque no início eu achei muito chato e tal, mas é muito interessante pela abordagem que os outros autores trouxeram aqui para essa história. Pode ter sido por eu ter iniciado essa leitura com altas expectativas, porque a premissa é muito interessante. A gente vai acompanhar aqui uma influencer, uma influenciadora digital do Instagram sobre maternidade. Ela tem um perfil gigantesco, já tem mais de um milhão de seguidoras, basicamente são mulheres, são mães. Então no seu perfil ela mostra diariamente o seu dia a dia comum, de uma mãe comum, sem filtros e o Instagram dela se chama arroba mama sem filtro. Então ela mostra ali de forma nua e crua a vida de uma mãe, compartilha as alegrias da maternidade e as dificuldades também. Então isso fez com que muitas outras mães se apegassem muito a ela. E nisso a Ellen começou a faturar alto ali, por conta dessa sua capacidade de transmitir uma naturalidade, né? De ser uma pessoa comum que está ali por trás das câmeras, mostrando seu dia a dia. Ela acabou se dando muito bem, criou uma marca própria de produtos com o nome do seu Instagram, ela faz muitas palestras pelo país inteiro. Então ela tem uma legião de fãs. Eu imaginei meio que uma Flávia Kalina, assim, misturada com Virginia, pro perfil aqui da Amy. Eu falei Ellen antes, não é Ellen, não é Amy, Amy Jackson. Só que na verdade, na vida real, não é bem assim, as coisas não são bem assim, como a mama sem filtro tenta passar para suas seguidoras. Tudo que acontece ali nos seus stories, ela posta inúmeros stories por dia, até lembrei dos pauzinhos da Virginia por isso, né? Ela mostra praticamente todo o seu dia a dia. Mas tem muita coisa que é montada. Se a casa está muito arrumadinha, ela joga uns brinquedos no chão para parecer que é uma casa de uma mãe comum, que é um lar de uma família que tem um bebê que faz a bagunça. Ela faz questão de ter um vômito, um gorfinho do bebezinho, assim, na sua lapela, para mostrar quando ela já está pronta para um evento. Ela mostra aquilo, mas aquilo ali foi uma coisa meio que planejada, não foi 100% natural. E ninguém conhece melhor a Amy do que o seu próprio marido, o Dan. O Dan é um escritor meio decadente, ele está sofrendo de bloqueio criativo e ele acaba sendo o ajudante da Amy ali em todo o processo e toda a empresa gigante que se transformou o seu Instagram. E ele sabe muito bem da verdade, né? Por trás do Mama Sem Filtro, mas isso é só entre eles, né? Nem a própria agenciadora, a empresária da Amy, não sabe de todos os detalhes, não sabe como é feita a naturalidade dos seus stories, das suas fotos do feed. Como eu disse, a trama é narrada sobre os dois pontos de vista, do marido e da esposa. Então, cada um vai ter um parecer sobre determinada situação. A Amy vai fazer alguns stories ali montados, né? Como eu já expliquei. E o marido fica de olho. Ele sabe que é uma coisa montada, mas ao mesmo tempo ele admira muito a sua esposa. Ele tem uma grande admiração por ela, por ela ter crescido tanto, por ela ser uma empreendedora tão influente. Ele tem, sim, muito orgulho dela e ele não se sente mal por ele estar sendo sustentado por ela, porque na verdade não é bem assim, né? Muitas pessoas acreditam que seja, mas na verdade não é bem assim, porque ele acabou sendo o braço direito da esposa. A Amy pode até pensar que engana todas as suas seguidoras, mas tem uma seguidora que ela não engana de jeito nenhum. Essa pessoa sabe exatamente o que se passa na vida dela, sabe exatamente o que as palavras podem causar, o poder das palavras, o poder devastador das palavras. Por isso, sim, nós teremos uma stalker aqui nessa história. Então, essa pessoa específica, essa stalker também vai ter uma participação aqui. Teremos alguns capítulos sobre seu ponto de vista, o que eu gostei bastante, mas eu esperava algo mais agressivo, mais potente da parte dessa stalker, o que acabou se mostrando bastante morno, na minha opinião. Mas essa pessoa específica vai stalkear a vida da Amy, só que a Amy é uma mulher muito cuidadosa. Ela sabe que ela está exposta 100%, que ela expõe os seus filhos a todo momento. Ela tem uma menininha de 4, 5 anos e tem um bebê recém-nascido também. Ela sabe que as suas crianças são expostas o tempo todo ali na internet, né? Que qualquer pessoa pode ver, qualquer pessoa pode se apropriar de forma indevida de uma foto dos seus filhos, por exemplo. E por isso, ela toma muito cuidado para nunca expor o local em que eles moram, a escola em que as crianças estudam, a creche, no caso. Ela sempre tem esse cuidado. Só que essa stalker vai ficar muito ligada em cada pequeno detalhe de cada story, de cada foto que a Amy posta. O que a Amy nem imagina é que esse excesso de exposição que já vem de tanto tempo pode estar colocando em risco a vida da sua família. Esse livro teve bastante pontos negativos, na minha opinião. Eu achei muito arrastado no início. Eu achei muita informação, principalmente para a gente entender como era o processo de criação do trabalho da Amy, né? Do seu Instagram e tal. A personalidade real dela. Eu achei muito repetitivo. Achei que os autores repetiram muitas situações e bateram na mesma tecla muitas vezes, sendo que já estava bem claro para a gente, para nós, os leitores, qual que era a real ali da vida, da vivência e da exposição da Amy. Esse foi um ponto que me desagradou. E outro ponto que eu já disse também é porque eu esperava mais intensidade e agressividade dos capítulos da stalker. Só que uma coisa que eu gostei muito é a forma como foi abordada aqui pelo casal. Essa exposição excessiva na internet, nas redes sociais. Achei perfeita a forma como eles expuseram o jeito que as pessoas podem enganar seus seguidores nas redes sociais. O jeito que as pessoas que são influenciadas por alguém que ela admira, que está ali no Instagram, no YouTube, sei lá, qualquer rede social, essa pessoa admira muito e vai se influenciar por ela, sem saber, na verdade, se tudo aquilo que ela está falando, o que ela está fazendo, é 100% genuíno. Eles expuseram de forma incrível, assim, na minha opinião, a forma como esses influenciadores vão expor o que lhes for conveniente no momento ali, né? Principalmente na parte financeira, né? Mas coisas que eles não estão afim de mostrar. Eles não vão mostrar. Eles vão deixar de lado, vão mostrar coisas que eles acham que seriam interessantes para o seu público e não 100% da realidade como eles tentam transmitir para os seguidores. Então, esse lado sombrio dos influenciadores foi muito bem colocado aqui pelos autores. E lá no final, perto do final, mas é um desenrolar bem trabalhado. Eu achei bem trabalhado, não foi algo assim abrupto, que chegou e acabou rápido. Vai ter uma sequência muito interessante, com bastante ação, bastante adrenalina. Fiquei bastante tensa nesse momento. Quando eu cheguei nessa altura aqui da história, eu devorei, eu não consegui parar nem para respirar, porque estava muito aflitiva a situação em que se encontrava aqui os personagens principais da história. Achei muito legal, gostei bastante. E o final também eu achei muito bom, gostei mesmo. Foi um livro ok, não foi um livro maravilhoso, não é um livro inesquecível, mas bem ok. Mas eu indico sim, se você tem interesse em conhecer mais esse lado, porque aqui os autores souberam expor de uma forma bem legal esse lado dos influenciadores e tal, de uma forma geral, né? Não somente no nicho de maternidade, mas de uma forma geral. Eu achei muito interessante essa questão. Então eu acho que eu daria nota 3 para esse livro, assim, bem tranquilamente. Mas com certeza, com toda certeza, leria novamente um livro escrito pelo casal Ellery Lloyd. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber a minha opinião sobre essa história. Se você gostou, não esquece de clicar no like, se inscrever aqui embaixo e ficar de olho em todas as atualizações. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!